A Comissão de Relações Exteriores também aprovou um acordo com os Emirados Árabes Unidos sobre troca e proteção de informação e ainda um ato sobre o registro de desenhos industriais, a doação de 20 viaturas ao Paraguai e um acordo para o intercâmbio de dados na área de defesa entre Brasil e Chile.